Clonazepam, Diazepam, Bromazepam, são todos nomes de medicamentos utilizados nos diferentes transtornos de ansiedade. Todos os anos, milhares de pessoas tomam esses medicamentos para poder tratar os sintomas dos transtornos de ansiedade. Mas afinal, como que esses medicamentos funcionam? Bem, antes de tudo é importante a gente entender o que é a ansiedade e como que ela acontece no nosso corpo. A ansiedade, na verdade, é uma reação fisiológica normal frente a algum tipo de perigo ou situação perigosa que a gente esteja enfrentando. É uma série de respostas do nosso corpo frente à reação de medo que a gente tem ao enfrentar alguma coisa que pode causar perigo para a nossa saúde ou para a nossa vida. Por exemplo, se você encontrar um leão na rua, com certeza você vai ter o aumento de frequência cardíaca, o aumento de frequência respiratória e o impulso de sair correndo de lá. Em outra cena, se você presenciar algum parente seu sofrendo algum acidente, com certeza você vai ter o impulso de ir lá ajudar ele e vai ter um aumento de frequência cardíaca, frequência respiratória e até mesmo um aumento temporário de força para você poder conseguir, digamos, lutar contra aquela situação. Todas essas alterações nós chamamos de resposta de luta ou fuga, que essencialmente é controlada por uma parte do nosso cérebro chamado de sistema nervoso autônomo simpático. A ativação inadequada dessas respostas de luta ou fuga vão gerar exatamente os sintomas presentes nos transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade são transtornos psiquiátricos que se caracterizam pelos sintomas de medo, preocupação excessiva, irritabilidade, tensão muscular e esquiva fóbica. Existem vários tipos de transtornos de ansiedade, como o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, o transtorno de ansiedade social e o transtorno de estresse pós-traumático, tendo todos estes diversos sintomas em comum. Além disso, esses transtornos de ansiedade também possuem sintomas que se sobrepõem aos sintomas da depressão, como alterações no humor, fadiga e alterações no sono, podendo tanto ser insônia, que é a falta de sono, como a hipersonia, que é o sono excessivo. Nós temos dois grandes circuitos do cérebro que são responsáveis pelos sintomas da ansiedade, sendo o primeiro deles as circuitarias centradas na amígdala e as suas conexões entre o hipocampo, o hipotálamo e o giro cigulado anterior, e o segundo deles, as alças córtico-estereado-tálamo-corticais. Parece que eu tô xingando, não é mesmo? Bem, esses nomes não são importantes, mas o que é legal da gente entender é que essa primeira circuitaria é responsável pelo processamento de medo, enquanto a segunda circuitaria é responsável pela sensação de preocupação excessiva, que são sintomas centrais dos transtornos de ansiedade. Ou seja, quando ocorre um desbalanço causando uma hiperativação das vias de medo, você vai começar a encontrar coisas perigosas de forma mais fácil, ou seja, você vai encarar perigos que na verdade não existem, coisas que são muito importantes para as crises de ansiedade. Enquanto que se você tem uma hiperativação da segunda via, você vai ter um aumento daqueles pensamentos negativos e da ruminação, ou seja, aquela preocupação excessiva que também é importante para o aparecimento das crises de ansiedade dentro dos transtornos ansiosos. Existem inúmeros neurotransmissores diferentes que regulam a atividade dessas duas áreas, como por exemplo, a serotonina, dopamina, noradrenalina e GABA. Se você já viu algum vídeo aqui do canal, você já deve estar careca de saber que toda vez que o neurônio vai comunicar com o outro, ele libera um neurotransmissor, que essencialmente é uma molécula mensageira que vai fazer com que o outro neurônio se ative ou se inibe. Todos os neurotransmissores se ligam a proteínas receptoras, que vão atuar como moduladores da atividade do próximo neurônio. Ou seja, elas são capazes de promover o aumento ou a diminuição da atividade do outro neurônio dependendo da atividade do próprio neurotransmissor. Por que isso é importante? Porque a principal classe de medicamentos utilizada no tratamento dos transtornos de ansiedade são os benzodiazepínicos, que são fármacos capazes de modular a atividade do GABA. GABA, ou ácido gamma-aminobutírico, é o principal neurotransmissor inibitório do nosso cérebro. Ou seja, toda vez que ele é liberado, ele se liga a receptores GABA e promove a diminuição da atividade dos neurônios. O GABA é crucial para a manutenção da atividade dessas duas circuitarias que estão desreguladas durante os transtornos de ansiedade. Porque como eu disse pra vocês, nos transtornos de ansiedade, as circuitarias de medo e de preocupação excessiva, estão hiperativadas. E isso, possivelmente, está correlacionado com uma diminuição da capacidade do GABA de inibir essa hiperativação. Pois bem, o que esses benzodiazepínicos, como o Rivotril, o Bromazepam, diazepam, fazem é justamente conseguir aumentar a atividade da neurotransmissão GABA-érgica, fazendo com que haja uma melhoria dessa desregulação dos dois centros de ansiedade. E como que eles fazem isso? Bem, esses benzodiazepínicos possuem a capacidade de se ligar aos receptores de GABA e aumentar as suas chances de serem ativados. É como se o medicamento aumentasse a capacidade do próprio neurotransmissor de realizar a sua ação no cérebro, aumentando a inibição sobre aqueles centros que causam ansiedade. Ou seja, é como se ele literalmente colocasse um tijolo naquele pedal de freio na parte do cérebro que está sendo responsável pelos sintomas da ansiedade. Mas, se lembram que eu disse pra vocês que existem muitos sintomas dos transtornos ansiosos que se sobrepõem aos sintomas dos transtornos depressivos? Pois é, não é de se admirar que uma outra classe de medicamentos chamados antidepressivos também são bastante utilizados nos transtornos de ansiedade. Isso acontece porque a grande maioria dos medicamentos antidepressivos modula a atividade de um outro neurotransmissor que também é importante pra regulação desses centros de medo e de preocupação excessiva, que é a serotonina. Quando os níveis de serotonina diminuem nessas circuitarias ali de medo e de preocupação excessiva, ocorre um desbalanço que vai favorecer a hiperatividade delas e isso é essencial pro estabelecimento dos transtornos ansiosos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como que agem os diferentes medicamentos antidepressivos e eu vou deixar ele linkado aqui na descrição caso vocês queiram entender um pouquinho mais. Mas de forma simples, várias classes diferentes de medicamentos antidepressivos modulam a atividade de serotonina, como por exemplo, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como a fluxetina, o citalopran e o ecitalopran, e os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina, como a venlafaxina. Ok, novamente são muitos nomes, mas o importante da gente entender é que como eles aumentam a atividade de serotonina, eles conseguem diminuir aquela hiperativação dos centros de medo e de preocupação excessiva e melhorar os sintomas de ansiedade. Justamente por conta disso, essa classe de medicamentos, os antidepressivos, na verdade são muitas vezes a primeira linha de escolha no tratamento dos transtornos de ansiedade. Muitas vezes também acontece a terapia conjunta de antidepressivos e ansiolíticos, os benzodiazepínicos, para poder tratar os diferentes transtornos ansiosos. É muito importante deixar claro, no entanto, que a terapia para os transtornos de ansiedade não se baseia apenas na utilização de medicamentos, e sim na verdade de uma combinação entre a terapia psicológica realizada por um profissional psicólogo e a terapia psiquiátrica. Bem, se você acha que eu trouxe algo de valor para você e conseguiu entender pelo menos um pouco como que agem os medicamentos para ansiedade, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo e se inscrever caso você não seja inscrito. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais! Tchau!